Qualquer fita que eu botei pra mim acabei, tipo assim, eu prometi pra mim, quando eu fiz o primeiro filhote, é o pai de fumar. Nunca. Vou parar. Vamos lá fazer. Você vai fazer o filho. Tu tá com a menininha lá? Tô com a gatinha. Tá sério? Tá amando? Tô amando, mas ainda não tá oficializado. Ah, tá caminhando. Eu vou ver se eu peço um namorinho. Deixa eu vir, né? Demorou. Deixa eu peço ele em namoro, né, pessoal? É, vou demorar. É, vou demorar. Olha, eu creio que você insulta. Você é da Bahia, pô? Tô tentando pedir. Olha lá. Ele também é da Bahia. Não rodou, não? É. Quem não vai treinar aquele pão com o pão lá? Será a Mangala. É, é. É a memória da Bela Vista. Bela Vista, conhece? Bela Vista, conheço. Bela Vista. Olha lá, é. Tô terrando o seu, pão. Tô terrando o seu, pão. Sim, você vê o Vitoral, pão. É. É. Tô terrando, cara. Tô terrando o seu pão, pão, pão. É. 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 Tô terrando o seu pão com o pão ali na lutinha, né, mano? Mas é foda. Deus deu muito pra ele. Aí, ó. Ele já ficou rico e já tá chucrão. Lembra do pão com o pão? Nem quer lembrar, né, bô? Hoje em dia eu dei o pão. Eu vejo o pão na minha frente e vai jogar do outro. Só lembra do que é do pão. Mas o pãozinho com os friozinhos é gostoso, hein, bô? Pão saque. Pão saque. E você não tem tempo. Tá, mano. Fechou, né? Você não tem tempo. Valeu. É nóis, seu Luiz. Depois vai levar os panetones pro John Flux, pro patrão, né? Vou, vou levar. Vou levar uns panetonesinhos, um negócio assim. Ô, Felipe, faz só pra mim. Vai ir pra Elaine lá. Elaine, fazer duas, quatro, cinco sacolas pra vocês levarem. Não, lá embaixo. É, mas a sacola vai ser a parte. Ah, sim. Vai ir pra Elaine fazer cinco sacolas pra eles lá que eu vou botar pra eles. Cinco sacolas Elaine lá do Qualcão, sabe? Completo. Essa tá foda, tá? Tá gostando, né, Bebe? Ah, não, dá um pedacinho. Não pode, não pode. Só um pedacinho, não pode passar por lá. Não, eu não vou bagar um por enquanto, pode ser gordura. Pode, quer ser gordura, pode? É, pode, pode. Cariane, cariane. É o... Liado. Se segura, se segura. Liado. É, tá filmando aqui, não pode falar tudo, não é, pensa, né? O que você ia falar do meu personal training, Viado? Boca. Não, boca é foda. Ó, o raio. Biado, você tá chapando, velho. Não, porque tá caindo. Tempo de dor. Biado. Eu tô comendo, ó. Não, porque eu vi um bagulho na parede. Viado, vai sobrar pra mim essa porra. É porque eu tô ouvindo um bagulho na parede ali, Viado. Os caras vão brincar e ir na academia pro lado de vocês. É brincadeira. Brincadeira. Cariane, eu vou entrar com você, Viado. Manda um suplemento pra lá pra casa. Tomou. Ai, caralho. Ai, agora é só uma descansada, hein, Braga. Tá? Pesou, pesou. Olha, comeu tudo, meu.